E já voltamos aqui com o Temperando Papo. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo meu canal Ariane Fonseca, volta ao vídeo anterior, porque tem muita informação sobre o corpo perfeito. Tem o que é o corpo perfeito e os três pilares para você conquistar. E aí, eu acho que vale a pena você voltar esse vídeo para dar continuidade aqui, porque agora o Dr. Carlos vai falar sobre o que pode estar intoxicando o seu corpo. Não, Ari, está tudo bem comigo. Está inchadinha de vez em quando, de vez em quando o intestino não funciona, dá aquela dor de cabeça. Tem alguns efeitos colaterais que a intoxicação vai dando e é coisa básica do dia a dia, alimentos que a gente consome, o refrigerante que a gente bebe. Uau, Ariane. Sua colocação foi perfeita, porque a intoxicação realmente é muito sutil. Quando você fala de intoxicação na medicina clássica, aquela que eu aprendi na faculdade, é aquela que o paciente está sofrendo muito, vai para o hospital e a gente fala, nossa, é um quadro de intoxicação. Na minha visão, que ela é um pouco mais que eu falo, com lupa, eu vou lá no detalhe, intoxicação para mim estão nos detalhes. E aí você coloca, vou lá, de repente eu exagero um pouquinho no refrigerante, a bebida alcoólica, às vezes ingero um pouquinho mais de agrotóxico devido à alimentação do dia a dia, um alumínio, são os metais tóxicos, né, que a gente está em contato no dia a dia. O leite. O leite pode gerar um processo inflamatório, depende de cada pessoa. O glúten, então existem diversas formas de intoxicação. E além dessas intoxicações também emocionais, estresse, ansiedade, depressão, raiva, ódio, tudo isso reflete no nosso corpo. Uau! Essas são ferozes. São ferozes. São ferozes. E é uma das primeiras que eu trabalho no meu consultório, para o meu paciente, adequação no campo emocional. Porque assim já começa a diminuir todo o processo também que a medicina chama de somatização, que é o que acontece na cabeça, reflete no corpo. É, reflete no corpo. Nossa, eu estava falando isso no camarim do teu caso, não acredita? É, e é de extrema importância. Claro. É o primeiro eixo que eu trabalho. E aí vem o quê? Toda a qualidade do seu sono, do seu dia a dia, junto. Um processo que otimiza a desintoxicação. O que é a desintoxicação de verdade? É um processo de limpeza corporal. Quando você dorme, você já desintoxica. Normal. Tanto que quando você vai lá no banheiro fazer um xixi da manhã, ele é uma urina mais concentrada, porque ele já desintoxicou durante a noite. O que eu faço? Eu otimizo esse processo para que você consiga ficar mais clean. Por que você fica mais inchadinha quando você está intoxicada? Porque a intoxicação é algo, é um veneno para o corpo. E ele dilui aquele veneno para que ele fique menos tóxico. A toxicidade diminui. Então aquele veneno te agride menos. É a própria defesa do corpo. Exato. A gente vai diluir aquele veneno para aquele veneno não fazer mal. Por isso, quando a gente fala de corpo perfeito, tem várias coisas que nós temos que trabalhar. E uma delas, com certeza, é o processo de intoxicação. Você tem que estar limpinha, tudo tranquilo, para que você comece a voltar à normalidade corporal. Isso é trabalhar o metabolismo no seu eixo principal. Que foge um pouquinho, confesso aqui, daqueles livros clássicos da medicina. Então, obviamente, que eu uso todos eles. O conhecimento sempre é a minha base. Mas eu agrego, integro outros conhecimentos. Eu acredito, e quem assiste o Temperando Papo também já está bem adepto, né, pessoal? A medicina integrativa, a trazer esse tipo de tratamento, a cuidar do eu. Não só com remédios, mas a gente realmente cuidar. O que está acontecendo? O que está causando? E não tratar o efeito colateral. Exato. Não, a causa. Vamos à causa. É por isso que, às vezes, a pessoa me questiona, mas doutor, na primeira consulta você não passou uma dieta, um exercício maluco? Eu falo, não. Deixa eu arrumar um pouquinho da bagunça, que na segunda consulta em diante a gente vai aumentando os processos de maior complexidade. E para você que está em casa, qual que é o diferencial? Não olhe para aquela dieta maluca, aquele exercício da moda, e achar que ele vai dar aquele resultado incrível, porque não vai dar. Ele vai, no máximo, te estressar ainda mais ainda. Faça um processo de adaptação, consulte, obviamente, um profissional para te orientar na nutrição, nos exercícios, na parte médica, que aí você evita aqui os famosos erros. Assim você consegue construir um lifestyle, que a gente brincou, né, que é um estilo de vida realmente saudável, e você faz o que você bem colocou aqui, Ariane, é descobrir qual que é o problema inicial que está gerando o grande problema atual. Que é como eu trabalho, eu tenho sobrepeso. Tá, mas é o seu problema principal, mas o que levou a isso? Qual que é a ansiedade que está gerando? É a ansiedade, é a estresse, é a depressão? O que está te levando a comer demais? Exato, ou às vezes é tudo isso, mas, sei lá, a ansiedade é o que mais me influencia? Não, é o meu intestino, é o meu sono, desequilíbrio hormonal. Às vezes até de gatilhos da infância? Com certeza, existe tudo isso. E se eu observo alguma coisa nesse sentido, é a hora que eu delego para um profissional especializado, por isso também chamar de medicina integrativa, porque nós nos integramos a outros profissionais. Nossa, eu estou tocado, já achei meu médico, gente, não estou brincando não, porque eu falei, opa, está aqui. Por quê? Porque é de verdade mesmo, tá? Eu vou lá no seu consultório. Vamos sim, mas é um prazer. Vou mesmo, vou mesmo, porque faz muito sentido. Óbvio, todo mundo, gente, todo mundo não, né? Muitas pessoas estão estressadas, nesse tempo de pandemia, ansiosas. Às vezes você que está em casa está sem dormir, às vezes você está comendo demais, às vezes você está com muita dor de cabeça. Então, assim, é interessante você ir a um médico que vai tratar a causa e vai te tratar como um ser único, que eu acho que isso é importante para a medicina. Exato, olha... Médico que olha no olho, sabe? Eu brinco com o pessoal aí da nova geração, está chegando à área médica, o pessoal se encanta, né? As pessoas que gostam desse tema. Inclusive, estava falando, ontem cumpri o meu, que é psiquiatra, está começando agora, e está super encantado com tudo isso. Ele falou, cara, mas o que é isso que você faz? Eu falei assim, nada mais do que a velha medicina lá de trás, lembra aquele cara que você ia lá no consultório, ele resolvia tudo? O famoso médico, sem tantos títulos e divisões? O médico. Aquele médico da família. Eu vou no médico. E ele ia lá e te resolvia tudo? É a mesma coisa, obviamente, com conhecimento atualizado. Então, eu preferir não... Eu prefiro não me atualizar em termos de ultraespecialização, para eu entender o corpo humano como um completo, como um todo, e todas as grandes variáveis que existem ao redor disso. Então, entre aspas, seria uma especialização, entendeu? É uma... Especialização no ser humano. É que a gente não pode falar especialização, mas... Ah, eu falo. Você não pode, eu posso, entendeu, gente? E, doutor Carlos, passa algumas dicas práticas, para quem está em casa já começar a se adequando, entender um pouco mais sobre a medicina integrativa. Legal. Vamos começar por esse ponto aí, que é principal. Você que está em casa e precisa agora resolver o seu estilo de vida, e você não quer ou não pode, obviamente, estar passando por um profissional. Primeira dica, se você puder ou quiser, consulte o seu profissional, que é a melhor atitude. Mas comece agora. Quer dar uma geral, um reset, aquele negócio, pô, vou melhorar a partir de agora? Dica número um. Assim que você abrir os seus olhos de manhã, você faça uma gratidão. Então, agradeça. Agradeça o quê, doutor? A tudo. Aí eu abri os olhos, eu tenho uma cama, eu tenho um cobertor, eu estou respirando. Eu respiro a minha família. A minha família. Qualquer coisa que você agradeça de verdade. Você. Você. Uai. Olha o presente. Sim, você pode. Qualquer coisa que você agradeça de verdade, respire fundo e agradeça. Sinta aquela paz. Nesse momento, a gratidão já está comprovada, até com alguns estudos científicos e algumas amostras, que você muda a composição corporal, funcionamento cerebral, frequência cardíaca, pressão arterial, enfim, tudo de bom. Depois disso, primeira grande questão, você tem que tomar pelo menos um copo grande de água. De manhã. Em jejum. Isso é muito bom. Até para o intestino, né, doutor? Total. Eu não sabia disso. Eu vi uma... Olha, o YouTube é maravilhoso, né? Mas eu vi uma entrevista de um médico no YouTube falando e eu fiz o teste. Só que ele recomendou 600ml de água, bem grande, igual o doutor. Gente, para quem tem problema no intestino, é espetacular. Muda tudo. Muda tudo. Porque quando você ingere a água em jejum, ela super absorve rapidamente pelo estômago, pelo intestino, pela sua pele. E repare, sua pele vai começar a melhorar, articulação, intestino, tudo melhora. Eu acrescentaria ali um limãozinho, para quem é fã. Ah, é bom. Um jejum. Um limãozinho inteiro. Um mega antioxidante, vai melhorar sua pele, vai melhorar tudo. Vitamina C. Super top. Se você tiver um paladar um pouquinho que aceite a cúrcuma, que é aquele tempero amarelinho que a gente usa no dia a dia, é super barato, uma colherzinha pequenininha ali de café, já faz um blend maravilhoso e vai começar seu dia já diferente. Simples atitudes como essa, são incríveis as mudanças que começam a surgir na sua vida. Fora isso, doutor, não consigo treinar, faça uma atividade física, só não seja sedentário. Suba escada. Suba escada, desça a escada. Ando um pouco a pé. Nada. Estaciona um quarteirão antes, qualquer coisa. Já vai começar a mudar muito a sua vida. Senta e levanta do sofá, gente. Várias vezes que já vai ter uma atividade física. Com certeza. Doutor Carlos Reginato, agradeço muito a sua participação, eu amei. Eu que agradeço. Quero você de volta aqui no Temperando Papo. Vai ser um prazer. E logo eu vou lá na sua clínica de verdade. Claro, te espero muito lá. Muito obrigado. E você que está assistindo o Temperando Papo, entra aí no arroba dele, arroba doutor Carlos Roberto Reginato, faça o faça como está escrito aqui no CP para vocês, está no GC. Quer mais algum contato, doutor? Passar mais algum contato? Pelo próprio Instagram, ali tem todas as minhas informações, ele fica bem mais fácil. Perfeito. Então, arroba doutor Carlos Roberto Reginato. Faça o faça como está escrito aqui para vocês. E agora eu vou chamar, sabe aquele vídeo que eu te falei? De hábitos que podem estar sim fazendo você engordar? Veja só o BT. Alguns hábitos inocentes podem fazer você engordar. Como, por exemplo, não tomar água suficiente. Às vezes, você nem está com fome, e sim com sede. Estudos mostram que as pessoas tendem a confundir sede com fome. É por isso que mordiscam alguma coisa em vez de beber água. Tomar dois copos antes da refeição o fará consumir menos calorias e hidratar o seu corpo. Se você está sempre atrasado, isso pode ser um sinal de que está constantemente estressado. Você certamente conhece aquela sensação desagradável de aperto no peito quando vê o tempo passando. Enquanto isso, está preso no mesmo lugar em um engarrafamento e ainda não andou sequer um centímetro nos últimos 15 minutos. Quando você se sente assim, seu corpo produz hormônios de estresse. Depois que eles entram em seu fluxo sanguíneo, a vontade é de encontrar algum conforto na comida. E geralmente tem que ser alguma coisa açucarada ou algum lanche que você evitaria comer em situações normais. Se preocupar em ir para o trabalho na segunda-feira também se encaixa na mesma categoria. Redes sociais. As pessoas estão cada vez mais viciadas nelas. E infelizmente isso as faz comer cada vez mais lanchinhos tarde da noite. É que navegar pelo feed comendo alguma coisa é super agradável. Quando mexem no celular, pouquíssimas pessoas se levantam do sofá. Agora acrescente isso às 40 horas por semana que passam sentadas no escritório e você terá explicação do porquê é tão difícil perder peso hoje em dia. Os empregos sedentários nos fazem queimar menos calorias do que há 50 anos. Tente trabalhar em pé ou fazer pequenas caminhadas de 2 minutos a cada hora quando estiver no escritório. A roupa com a qual você trabalha, sim, até isso influencia. Estudos mostram que as pessoas tendem a dar quase 500 passos a mais por dia quando estão usando jeans ou outra roupa confortável. Quando se vestem de um jeito mais formal, com salto, roupa sociais, terno, costumam caminhar menos durante ou depois do expediente. Até pegar um cesto de compras em vez de um carrinho pode provocar ganho de peso. Quando está carregando um cesto cheio de coisas, você possivelmente ficará cansado ou mal-humorado rapidinho. Então pode acabar buscando alguma solução rápida para desestressar, como salgadinhos, biscoitos ou chocolate. Você escolhe tomar refrigerante diet. Só que ele geralmente anda de mãos dadas com a pizza, hambúrguer ou batatas fritas. As pessoas costumam pensar que estão ingerindo menos calorias tomando refrigerante diet. E aí acham que não tem problema se presentear com algumas comidinhas proibidas. Não é? Pesquisas mostram que quando você come alguma coisa doce, seu corpo sabe que receberá calorias e açúcar. Mas quando tomam refrigerante diet, seu cérebro fica confuso. Ele espera uma recompensa. Aí começa a procurar pelos açúcares que deveria receber. E isso pode fazer você ficar com mais vontade ainda de comer doces e comidas calóricas. A água é a escolha mais segura. Promoções no trabalho, aniversários, casamentos, casa limpinha, finalmente! Um bom dia no escritório, seu cachorro aprendendo a dar a pata. Se você sempre comemora os bons acontecimentos se presenteando com alguma comida gostosa, bem, sabe o que acontece depois. Em sua maioria, as pessoas hoje em dia estão apressadas, ocupadas, presas nos engarrafamentos, loucas para tirar uma soneca depois do trabalho. Seja qual for o motivo, tente não pular as refeições. Quando você sente fome, costuma comer além da conta. Primeiro porque sua força de vontade está mais fraca nesse momento. E depois porque seu corpo está programado para agir assim. Ele quer simplesmente sobreviver. Então você sente um ímpeto de comer mais. E infelizmente não comerá um brócolis quando a fome apertar. Ao pular uma refeição, seu metabolismo desacelera. Quando isso acontece, perder peso fica ainda mais difícil. Seu corpo não sabe quando terá acesso à comida de novo. Então confia na gordura para se proteger e poupar uma reserva para depois. Você pode carregar alguns nuts, frutas ou algum outro alimento leve e saudável para evitar isso. Atrasar as refeições e ter horários irregulares para se alimentar também pode confundir o seu corpo. Isso certamente resultará em vontade de comer mais pizzas, hambúrgueres e chocolate. E não é só sobre alimentos não saudáveis. Por exemplo, a pasta de amendoim é algo bom, mas pode engordar se for ingerida em grande quantidade, pois é super calórica. Tem gente que toma muitos cafezinhos com leite, açúcar e creme, principalmente quando come fora de casa. Mas quanto mais coisas acrescentar, mais calorias irá ingerir. Quando usa o elevador em vez de subir as escadas, perde uma oportunidade perfeita de fazer um pouco de atividade física. Você pode usar a regra do meio prato para equilibrar suas refeições. Isso significa que metade dele deve sempre estar cheia de frutas e legumes. E não se esqueça da água. Você sempre tem fácil acesso aos seus doces e lanches preferidos. Fala sério, ninguém é de ferro, né? E também adora assistir a programas de culinária com chefes profissionais na TV. Mas, na maioria das vezes, essas receitas contêm mais calorias do que os pratos comuns. Tente apenas assistir, sem cair na tentação de copiar depois o que viu. Assistir a programas tarde da noite pode resultar em ganho de peso. Até mesmo se você se exercitar e comer de forma saudável durante o dia. Quem dorme tarde costuma comer menos de manhã e mais à tarde e à noite. Você gosta de passar seus dias sob luz artificial? Ou talvez nem tenha contato suficiente com a do sol? Isso pode prejudicar não só o seu corpo, mas também sua dieta. A falta de luz solar pode estimular suas células a armazenar mais gordura. Isso significa que você deve parar de dormir vendo TV se quiser emagrecer. E a meia-luz pode ajudar muito nisso. Seu corpo leva um tempão para informar seu cérebro de que Ei, você é de cima! Tô cheio! É por isso que as pessoas que cheiram suas comidas recebem essa mensagem bem depois. E estão propensas a comer mais do que seus corpos realmente precisam. Os cardápios dos restaurantes geralmente parecem super saudáveis. Mas quando você pede alguma coisa leve, ela talvez estimule seu apetite, o fazendo comer muito mais do que havia planejado. É ótimo sair com os amigos, mas existe uma coisa chamada facilitação social. É quando você se comporta de forma diferente na presença de outras pessoas. Estudos mostram que as pessoas comem de 30% a 50% mais quando estão em grupo. Isso não significa que é necessário parar de sair com seus amigos. Apenas preste mais atenção ao que está acontecendo na mesa enquanto está lá. Quando for a um restaurante, tente pedir primeiro. Assim, ficará menos tentado a dizer a célebre frase, Vou querer o mesmo que ele. Pois é, eu também já fiz isso. Quando você escolhe alimentos com baixo teor de gordura, saiba que eles podem acabar tendo mais carboidratos e açúcares do que os alimentos comuns. E não é disso que você precisa durante o seu processo de emagrecimento. Só porque você está malhando, não significa que pode comer o que quiser. Serão necessários muitos quilômetros de corrida para queimar aquela torta deliciosa.